Fala pessoal, aqui é o Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Antes de começar a videoaula, você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho, pois daí você vai ficar sabendo das atualizações sempre que eu postar. E você que já é inscrito no canal, não esqueça também de deixar o seu gostei, o seu comentário, né, para eu saber se você está gostando do que eu posso melhorar no meu canal. Beleza pessoal, essa aula eu vou estar explicando para vocês aonde que eu posso baixar o Java, ok? Antes de baixar o Java, eu gostaria de falar um negócio que o Java recentemente, ele mudou um pouco. Eu vou entrar no site aqui, no site 2011, o que aconteceu com o Java? O Java anteriormente, ele vinha atualizando, versão 7, versão 8 e as versões vinham atualizando. A partir da versão 8, aconteceu o seguinte, eles resolveram mudar o modo de suporte. Eles praticamente criaram o que eles chamam de LTS. O que é o LTS? O LTS é a versão que a Oracle vai dar suporte oficialmente. Então, o que aconteceu? Eles lançaram a versão 9, lançaram a versão 10. A versão 9 e a versão 10, a Oracle não dava suporte, ok? Seria então como se a gente pensasse que é uma versão alfa, beta. A versão 11 é a versão atual, LTS, ou seja, é a versão oficial da Oracle, ok? Aí já foi lançada a versão 12, atualmente está na 13. Logo, logo vamos ter a 14, logo, logo a 15 e por aí vai. Tá. Então, a pergunta que você faz, Sérgio, qual é a versão oficial do Java hoje? A versão LTS, que é a que a Oracle está dando suporte, é a versão 11. Mas a versão mais atual é a 13. Então, se você quiser, ah, mas eu posso instalar a mais atual para seguir o curso? Pode. Pode ser que eu encontre bugs, alguma coisa na versão mais atual? Pode. Eu vou ter suporte, talvez seja mais difícil. Então, eu particularmente sempre gosto de instalar as versões estáveis do software, ok? Então, eu particularmente, no curso, eu vou usar a versão 11 do Java, ok? Se você quiser usar a versão 12, a versão 13, ou possivelmente até o Cabal Cuxa, vai ter sido lançada 14, 15, você pode atualizar sem problema. Mas eu, por enquanto, não tenho nenhum recurso do Java 12 ou do Java 13 que eu vá precisar. Se em algum momento do curso eu precisar de um recurso específico da versão, aí eu atualizo. Mas, para nós, a versão oficial vai ser a versão 11, ok? A versão 11, como você pode ver, ela vai ter suporte até 2023 e estendido até 2026, ok? Tá. Então, quando você for baixar o Java, por exemplo, se você procurar Java Download, de cara, geralmente, ele vai te jogar na versão do Java 8. Então, eu tenho o costume de pesquisar como Java LTS, ok? Se você pesquisar Java Download, geralmente, ele vai te jogar na página do Java 8. O Google ainda não indexou isso muito bem, ok? Então, eu já costumo digitar Java LTS, ok? No Java LTS, você vai ver que o segundo link, ele aponta para o site da Oracle, do Java 11, ok? Beleza, esse aqui, eu vou deixar depois esse link na descrição do vídeo, ok? Esse aqui é onde você vai baixar o Java 11, ok? Para baixar o Java 11, simplesmente, você vai descer, você vai ter um botão aqui onde eu aceito, ok? Você vai marcar a opção eu aceito e você vai escolher a versão referente ao seu sistema operacional, ok? No meu caso, eu estou usando o Windows 10 64 bits. Então, eu vou escolher a versão Windows, tá aqui, ó, Windows 64 bits, bin.ez. Vou clicar nela, ok? Vou clicar nela. Ele vai me redirecionar uma página aonde eu tenho que criar uma conta da Oracle. Por que isso? Atualmente, a Oracle, ela só está disponibilizando link direto para as versões, as últimas lançadas. As versões mais antigas, ele está pedindo que você faça um cadastro, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai criar um cadastro. Para criar o cadastro, você vai clicar nesse Criar Conta aqui. Nesse Criar Conta, é como criar uma conta de e-mail. Eu não vou mostrar essa parte aqui, mas praticamente, você vai digitar o seu e-mail, a sua senha, o país. Então, você vai preencher esse cadastro aqui. Depois de preencher esse cadastro, você vai utilizar a sua conta aqui para fazer o download. O nome do utilizador é o seu e-mail e a senha é a senha que você vai definir no seu cadastro, ok? Você vai dar Iniciar Sessão. Ao dar Iniciar Sessão, ele vai já fazer o download. Então, eu vou mandar ele fazer o download aqui, ó. Então, perceber que o cadastro é bem simples. Se você tiver alguma dificuldade com o cadastro, é só deixar um comentário aí que eu ajudo vocês. Mas acho que vai ser bem raro alguém ter alguma dificuldade com o cadastro. Porque lembra muito um cadastro de e-mail ou de algum site aí que você tenha já feito algum cadastro. Beleza? Beleza, ó. Ele fez o download aqui. E aí, agora basta eu instalar ele. Mas a instalação eu vou deixar para outra videoaula. Por quê? Conforme eu disse com vocês, a ideia é deixar as videoaulas cada vez mais curtas e mais dinâmicas. Então, eu vou tentar deixar sempre os menores assuntos possíveis por aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima aula.